Hoje, eu quero falar com você sobre carreira e criatividade. Bora lá! Em 2016, eu estava ouvindo um podcast, um trecho que me chamou bastante atenção e eu queria passar aqui para você ouvir também. É uma entrevista com o Sérgio Valente, que é diretor de comunicação da Globo. Vamos lá ouvir. Do início da sua carreira, eu queria saber como que um engenheiro vira publicitário. Olha, eu não sei como é que um engenheiro vira publicitário, não. Não sei se tem receita, não. O que eu diria é o seguinte, uma vez que eu estava conversando com um padre amigo meu, eu dizia para ele, a única coisa que me incomoda é porque eu perdi muito tempo, eu podia ter começado em propaganda mais cedo, eu perdi muito tempo fazendo engenharia. Ele virou para mim, disse uma frase que eu nunca esqueci, ele virou e disse assim, o que você faz, o que você fez, o que você viveu, é extremamente diferencial. Não sei se ele falou desse jeito, mas esse jeito é bonito. Tudo que você viveu é extremamente diferencial da pessoa que você é ou da pessoa que você vai ser. Nunca recrimine o fato de você ter tido uma experiência, porque essa experiência é fundamental para a construção do seu diferencial. E eu acho que no fundo é. Ele dizia isso e dizia, encontre a vantagem de ser um publicitário que era engenheiro. E aí eu procurei encontrar essa vantagem. Eu acho que depois que você ouviu aqui, você já sabe um pouquinho do que eu vou falar com você. Criatividade não tem nada a ver com desenhar, com coisas artísticas, com coisas lúdicas. Muito pelo contrário. Eu acredito que criatividade tem a ver com combinação de coisas. É quando você pega A com B, junta e forma aí o C. É algo que realmente acontece, como você viu no áudio aqui, de uma pessoa que tinha formação de engenheiro, até de fato ele chegar no ponto da carreira dele onde ele precisa ser um executivo, que tem muitos processos, tem muitas decisões analíticas, muitas decisões exatas, mas de uma empresa de comunicação, de uma empresa que trata da coisa mais criativa, vamos dizer assim. Então você vai ver que existe essa questão de criatividade não é desenho. Você pode ser um contador e pode ser criativo. Você pode ser uma secretária e você pode ser criativa. Você pode ser um padeiro e pode ser criativo. Então eu já quero desmentificar para você esse mal que entrou, ou então as pessoas interpretaram errado, que criatividade é apenas pessoas como eu, como designers, como as pessoas que trabalham com comunicação. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo esse vídeo aqui exatamente? Porque o nome do meu projeto é Dicas Visuais. E não é algo que é especificamente para você mexer no aplicativozinho, falar olha que negócio legal que eu criei aqui. E não, é muito mais além do que isso. Eu estou treinando pessoas ao longo desses quatro anos de educação online, pessoas que eram coisas completamente diferentes daquilo que elas estão seguindo hoje como carreira, por causa dos ensinamentos que eu e outras pessoas, parceiros, estão colocando para elas, e que elas não abandonaram o repertório delas. Tem pessoas que trabalham com eventos, e que pegaram esse repertório de eventos e estão aplicando também no que estão fazendo hoje. pessoas que eram da parte de advocacia e que mudaram completamente de carreira, mas não abandonam o repertório, não abandonam ali todo o estudo que elas fizeram, toda a parte de atendimento ao cliente, a parte de entender a mente das pessoas, estão colocando ali. Então, meu ponto aqui é, como você ouviu no áudio, nunca aquilo que você fez para trás, por causa que você está mudando de carreira, pode ser esquecido. Sempre dá para combinar uma coisa. E eu preciso tocar num ponto importante aqui, que é a nossa educação tradicional. Ela forma as pessoas de um jeito que, ok, é para formar pessoas para executar um trabalho técnico, na maioria das vezes. Só que isso causa um engençamento da criatividade. A gente fica tão acostumado em apertar botão, em fazer só aquilo, que a gente acaba perdendo muito da criatividade que vai sendo exigida da nossa vida como um todo. Não só da nossa vida profissional, mas também da nossa vida como um todo. Acredito que você já perdeu oportunidades, que depois você parou para pensar melhor, e falou, poxa, poderia ter feito daquela forma, poderia ter agido dessa maneira. Soluções criativas que depois, para você, vier a resposta. Mas porque muitas vezes você está pensando apenas engessadamente, apenas com um único viés, você não tem um lado B, você não tem o outro ponto de vista, você acaba ficando preso nesse processo. Então, para você que está querendo mudar de carreira, está querendo estudar comigo, está querendo evoluir cada vez mais aqui, eu tenho um exemplo prático de hoje uma pessoa que está trabalhando na minha equipe. Ela era contadora e está sendo aqui a minha assistente virtual hoje, para poder trabalhar não só numa questão de educação, mas também numa parte de visual, de design, e ela está estudando. E eu falei com ela, olha, não dá para você jogar fora o seu repertório de contadora. Ah, Diego, mas eu não vejo como posso aplicar isso aqui. Eu falei, olha, você está trabalhando numa empresa de educação digital, a parte de contabilidade aqui desse mercado é muito carente, precisa de informação, precisa de gente também que acabe ajudando esse mercado. Vai entender sim o lado naquilo que você quer mudar de carreira. Mas aquilo que você já sabe, o que eu levaria talvez cinco dias para fazer, você leva talvez em uma hora. Então, nunca dá para você jogar fora tudo isso. Quer ver um exemplo? Em 2015, eu tive que trabalhar na empresa dos meus pais. E eu sempre fui designer, praticamente quase nunca trabalhei em qualquer outro lugar, se não sendo designer, atendendo clientes e tudo mais. Porém, na empresa dos meus pais, eu tive que ser por oito meses o financeiro da empresa. Pois é, eu era a pessoa que fazia planilhas, eu era a pessoa que pagava os boletos, eu era a pessoa que via as contas a receber, as contas a pagar e ter todo esse processo aí. Agora, eu nunca tinha feito isso antes na agência que eu tinha. Durante quatro anos, eu tive uma agência com outros sócios e tudo mais. E o controle financeiro sempre foi muito solto. Nunca tive o processo de administrar bem as minhas finanças dentro da agência. Somente na empresa dos meus pais, eu vi aquilo que eu precisava aprender, fui treinado, fiz o processo ali em oito meses, e hoje é o que funciona para a minha bagagem de administrador da minha empresa, das coisas que eu faço hoje de forma digital, para que eu já entenda não só aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso fazer. Por quê? Eu preciso treinar outras habilidades. E se você quer mudar de carreira, se você quer ir para um próximo nível, você precisa entender uma coisa. As habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para um próximo nível. Então, você precisa de fato treinar novas habilidades se você quiser mudar de carreira. Mas isso não significa que você vai abandonar tudo aquilo que você sabe. Sempre dá para pegar aquilo que você sabe, o novo que você está aprendendo, combinar e gerar algo novo. Um outro exemplo que eu posso dar de mim mesmo é que eu fui crescido e criado dentro de igreja. E dentro da igreja eu sempre fui o carinha do computador, sempre fui a pessoa que bota as coisas no telão, que instituiu a transmissão online, a filmagem. E isso me deu um repertório para que hoje eu conseguisse gravar vídeos para você, conseguisse entender não só da parte por detrás das câmeras, mas quando eu fui para a frente da câmera, como eu estou aqui agora, eu tive que treinar outras habilidades. Você acha que eu falava tão bem assim quando eu era atrás das câmeras? Nunca. Então, eu tive que treinar. Mas a minha facilidade era que eu já sabia como mexer na parte por trás das câmeras. Então, eu combinei uma coisa na outra e hoje um vídeo como esse daqui sai o que para muita gente poderia demorar uma hora, duas, três horas, um dia inteiro. Para mim, em dez minutos, quinze, no máximo já está pronto. Então, eu quero que você entenda de fato que sim, dá para encontrar uma vantagem de você ser X sendo Y. Dá para você encontrar uma vantagem de ser um bom designer que era um computador. Dá para você encontrar uma vantagem de ser uma pessoa de um profissional digital, uma assistente virtual, sendo advogado, sendo secretária, sendo qualquer outra carreira que você faz. Então, eu acredito que a mensagem já deve ter ficado um pouco mais clara para você. Enquanto a maioria das pessoas pode falar o seguinte, ah, muda mesmo, não está dando dinheiro a esse mercado aí que você está atuando e tal, você vai até falar o seguinte, beleza, só que eu não vou abandonar aquilo que eu sei, porque aquilo que eu sei, alguma hora eu vou usar e vai, de fato, me ajudar lá na frente. Beleza? Fica com essa mensagem, eu me achei, estou ajudando outras pessoas a encontrarem as vantagens delas, ensinando as coisas novas que eu sei, passando para elas. Se você quiser aprender comigo, basta entrar no universo aqui do Dicas Visuais Facebook, Instagram, YouTube. Se inscreve, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para quem precisa ouvir essa mensagem e nos vemos aí no próximo conteúdo. Até lá!